A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você deveria concorrer, seria perfeita. Mas eu já fui presidente e embaixadora. Seria conflito de interesses. Mas alguém tem que deter a Raquel. Deixa comigo. Sua propaganda é demais. Chelsea Roberts. Será ela? Será ela? Será ela? Sim, ela consegue. Vote Chelsea Roberts para a prefeita de Malibu. Oferecido por comitê para eleger Chelsea. Uma corporação Chelsea. Chelsea Roberts diz que ela é a certa para Malibu. A verdade é que ela não empresta seus brinquedos. Ela come até o último cupcake. E ainda tem bicicleta de rodinha. Por isso, votem na Raquel. Eu sou Barbie Roberts e apoio essa campanha. Ei! Ah, tá valendo. Como tá valendo? Não pergunte o que a sua cidade pode fazer por você. Mas sim o que você pode fazer por ela. Tenho que perguntar. O que a minha cidade pode fazer por mim? Eu, Chelsea Roberts, prometo um tobogã em cada parque. Férias todos os dias e verão mais longo. E eleita, darei um tratamento de beleza para cada morador de Malibu. Tem gente que tá precisando mesmo. Malibu, junte-se a mim em nossa marcha para o futuro! Eu prefiro do... As urnas estão fechadas. Os votos foram contados. Eu sei que vai ser você, Chelsea. E o novo prefeito de Malibu é... Gerald Stufflebutton. Quem? O vencedor do último reality show. Quem quer ser prefeito? Eu não esperava por isso. Sinto muito, Chelsea. Até que eu tô aliviada. Minha agenda está lotada. Ah, que bom que ela vai continuar brincando e se divertindo. Sabe, sendo criança. É, vai ficar cheia mesmo. Concorrendo à governadora? Que seja. Eu não queria vencer mesmo. Eu só estava querendo... Espera! Talvez a gente possa guardar lá dentro. Eu tô bem.